O Blumenau realiza o terceiro mutirão de castração do ano. O serviço é oferecido pelas organizações não governamentais, protetores independentes registrados e famílias de baixa renda com cadastro único, que fizeram inscrição antecipadamente. A ação dessa semana é a primeira descentralizada. Quem conta mais pra gente é a repórter Luana Gordes, direto com essas informações. Boa tarde, Luana. Oi, Vanessa. Eu estou aqui no CEPREAD pra falar que hoje, segunda-feira, começou o mutirão de castração gratuito aqui na cidade. Vai até quarta-feira. E quem vai explicar melhor pra gente sobre o mutirão é a Tati Lenzi, que é diretora aqui do CEPREAD e coordenadora desse projeto. Tati, conta pra gente melhor sobre o mutirão de castração e quando que vai acontecer os próximos também. É isso aí. O mutirão começou hoje, segunda, vai até quarta-feira. E ele está acontecendo na escola agrícola, porque esse a gente fez descentralizado. Então, sempre acontecia na Vila Germânica. Então, a gente vai fazer três mutirões descentralizados. E esse é o primeiro que acontece aqui na escola agrícola. Então, ele funciona da seguinte maneira. As pessoas já se cadastraram antecipadamente, né? Então, pra esse que está acontecendo essa semana, ele já está com as vagas todas preenchidas. Mas o próximo, para abril, as vagas vão ser abertas a partir do dia 20 de março. Então, em abril vai ser 10, 11 e 12 de abril, que vai ser na Vila Germânica, como costume. Então, a pessoa pode se inscrever pelo WhatsApp, pelo número 4799835657. Somente o WhatsApp, né? Porque a gente não atende ligação nesse celular. E as pessoas que podem se cadastrar, eles são pessoas que são inscritas no Cade Único. Então, elas vão mandar lá o número do Cade Único, vão mandar seu comprovante de residência, a foto da sua identidade. E a gente vai responder assim que possível. Às vezes, as pessoas pensam, nossa, não me respondem. Mas por quê? Nós temos, às vezes, mais de mil WhatsApps para responder. E somos em três pessoas que estão responsáveis por esse mutirão. E como a Tati falou, fique ligado para o próximo mutirão também, se você não conseguiu participar desse. Nos dias 10, 11 e 12 de abril, vai acontecer o próximo mutirão aqui em Blumenau. Volto com você, Vanessa.